João Mané apresenta Entrevista Fantástica Muito boa noite a todos. É com muito orgulho que vos apresento o convidado desta noite. Jorge Jesus, o homem do momento. Primeiro, boa noite. Também é com grande prazer que me encontro e que dou esta entrevista com um jornalista de grande nomeada. Gostaria de abordar relativamente ao Campo Lense. O ano passado tínhamos como treinador principal o Rui Charlinha e o Jorge Jesus substituiu recentemente tendo o Campo Lense feito um grande investimento para o ir buscar ao Benfica. O que acha deste novo desafio? É um projeto no qual eu acredito muito. Qual é o grande objetivo para este ano? Tem que ser realista. Faltar a ser campeão. E relativamente ao plantel, quais são as suas expectativas? Não sei o que é que vai acontecer. Não sei quem é que vai sair. Graças ao Campo Lense, o Cristiano Ronaldo evoluiu bastante e deixou de ser aquele jogador banal. Não concorda comigo? É um jogador que nós ajudámos a crescer e, portanto, por isso é que ele também é um jogador que neste momento tem mercado e é cobiçado. Se me perguntasse assim que estava, que ele não saísse, estava. Os bons dias da Pastelaria Flor têm sido apontados como reforço. Confirma? Queremos que o João trabalhe connosco para se identificar com os processos da equipa principal, com as exigências que eu ponho no treino. Sabemos que o Rodrigo Repré, o pintor, também já esteve à experiência. Pergunto-lhe se ele terá que procurar outro clube. Não, vai ter uma oportunidade de fazer parte do plantel, isso não tenho dúvida nenhuma. Porquê é que decidiu meter a jogar o psicólogo de Carapimba? Não seria mais fácil ele ser apenas psicólogo em lugar de ser psicólogo jogador? Não, porque o psicólogo, o psicólogo, claro que o psicólogo, como toda a gente sabe, quando estamos aqui a falar em psicologia, é das poucas ciências que cura sem medicação. Pois, mas o que é que admira mais no Carapimba? Tem umas características físicas muito boas, muito parecidas com a ilusão. Pegando agora numa questão recente e um tanto ou quanto polémica, o que é que lhe passou pela cabeça para agredir um policial? Sabe que há estas situações que acontecem, muitas vezes, do ponto de vista individual, são as questões que nós, treinadores, às vezes não conseguimos as controlar. Deduzo que este ato deslocado lhe deu alguma coisa? Deu-me prestígio. Deu-me prestígio como treinador, não só em termos nacionais como internacionalmente. O JJ é famoso não só por agredir agentes de autoridade, mas também por ser um grande especialista em língua portuguesa. Concorda comigo? É verdade que a linguagem de cada um é mais fácil quando nós nos estamos a expressar e quando o atleta percebe melhor. Bem, mudando agora de assunto, como é o Jorge Jesus como pessoa? E é uma... Considera-se vaidoso? Vaidoso. Sou vaidoso no meu trabalho. Falemos agora da festa de campeus, que como sabe é organizada pelos escuteiros. Diz o povo que a organização teve motivos fortíssimos para o escolher como padrinho. E teve, e teve, e teve, e teve, e teve, e teve, e teve... O Jorge convidou gente de todos os lados, sendo que muitos deles já chegaram. A que distância percorreram eles? Fizeram 700 quilómetros, 600 quilómetros. Defina-me numa palavra o que sente este mar de gente pela festa de campeus. Paixão. Atendendo à sua generosidade e ao que ganha por mês, que valor pretende este ano oferecer aos escuteiros? 60% daquilo que ganha. Fantástico! Atendendo à dimensão da nossa festa, prevê-se que esta passe a conquistar o estatuto de festival. Acha que isso é possível? A ideia é sempre essa. Muito obrigado Jorge Jesus por partilhar connosco os seus conhecimentos e a sua cultura. Votos dos maiores sucessos à frente de Campo Lense. Quanto a si, já sabe, contamos consigo já a partir da próxima sexta-feira para a grande festa da região Oeste. Não falte, contamos consigo. Tchau. 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 Tchau.